RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos resolver um problema sobre uma justificativa baseada em cálculo para o crescimento de uma função. Este problema diz o seguinte. A função diferenciável h e sua derivada h' são representadas graficamente. Você pode ver esta representação aqui. h está em azul e a sua derivada h' está nesta cor aqui, alaranjada. Continuando aqui. Quatro alunos foram convidados a dar uma justificativa apropriada baseada em cálculo para o fato de h estar crescendo quando x é maior que zero. Você consegue combinar os comentários aqui do professor para a justificativa? Bem, antes mesmo de olhar aqui para o que os alunos escreveram, você pode dizer, Ei, olha, eu posso olhar aqui apenas para isso e ver que h está aumentando quando x é maior que zero. Mas, apenas olhando aqui para o gráfico de h, isso por si só não é uma justificativa baseada em cálculo. Não estamos usando o cálculo para chegar a essa conclusão. Estamos apenas usando o nosso conhecimento do que isso significa quando um gráfico cresce. Para que seja uma justificativa baseada em cálculo, devemos usar aqui o cálculo de alguma forma. Sendo assim, talvez a gente deva usar a derivada aqui de algum jeito. Para isso, você deve reconhecer que você sabe que uma função está crescendo quando sua derivada é positiva. Então, antes mesmo de olhar aqui para o que os alunos escreveram, o que você diria? Qual seria a sua justificativa baseada em cálculo? No meu caso, eu nem olharia para o gráfico de h. Eu olharia apenas para o gráfico de h'. E aí, eu diria o seguinte, Olha, h' é maior que zero quando x é maior que zero. Se a derivada é positiva, então isso significa que a inclinação da reta tangente é positiva. Isso significa que o gráfico da função original vai aumentar, vai crescer. Agora, vamos ver aqui o que os alunos escreveram. E aí, vamos ver se conseguimos combinar essa justificativa com os comentários do professor. Um aluno escreveu que a derivada de h está aumentando quando x é maior que zero. Bem, esse realmente é o caso. A derivada está aumentando quando x é maior que zero, mas essa não é a justificativa porque h está aumentando. Por exemplo, a derivada pode estar aumentando, mas ainda ser negativa. Nesse caso, h estaria diminuindo. A justificativa apropriada é que h' é positiva. Não que esteja necessariamente aumentando, porque ela pode estar aumentando e ainda não ser positiva. Então, vamos ver aqui. O comentário do professor em relação a isso é que isso não justifica porque h está aumentando. Bem, vamos ver a próxima agora. Quando x é maior que zero, conforme os valores x aumentam, os valores da função também aumentam. Bem, isso é uma justificativa porque h está aumentando, mas isso não é baseado em cálculo. De forma alguma, você está usando uma derivada. Então, essa aqui não é uma justificativa baseada em cálculo. A próxima agora. Está acima do eixo x? Bem, sobre o que esse aluno está falando? Ele está falando sobre h ou está falando sobre a galinha? Se ele estivesse dizendo que a galinha está acima do eixo x quando x é maior que zero, então essa seria uma boa resposta. Mas dizendo apenas que está acima do eixo x não diz muita coisa. Aliás, ele não falou nenhum intervalo. Olha aqui o que o professor escreveu para isso. Use uma linguagem mais precisa. Isso não pode ser aceito como uma justificativa correta. Agora, finalmente, esse último aluno escreveu que a derivada de h é positiva quando x é maior que zero. E esse realmente é o caso. Se a derivada é positiva, isso significa que a função original vai crescer, vai aumentar durante esse intervalo. Então, parabéns! Você está correto! Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido direitinho o que vimos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau!